Você está no SBT Interior, este é o Ligado no Esporte, que está de volta na sua televisão. E olha só que notícia boa. Depois de 22 anos, a Fórmula 1 vai ter uma piloto-mulher, é isso mesmo? Ela é escocesa e se chama Suzy Wolff. Vamos ver. Suzy, de 31 anos, vai correr pela Williams, escuderia do brasileiro Felipe Massa. E irá participar de dois treinos livres antes dos GPs da Inglaterra e da Alemanha. Ela irá dividir as funções de piloto de testes com o brasileiro Felipe Nars. Suzy é casada com Toto Wolff, ex-diretor executivo da Williams. A última vez que uma mulher se aventurou num cockpit da principal categoria da modalidade, foi a Giovanna Amati, no Grande Prêmio Brasil de 1992. Mas a italiana não conseguiu se classificar nos treinos. Quem foi que disse que uma mulher não pode correr pela Fórmula 1 Taya Suzy para provar o contrário? Olha só, quem disse que a tecnologia ficou ultrapassada? Quando se trata de uma paixão, olha só, uma paixão pode atravessar gerações, como esse exemplo aqui. A sala de estar até parece uma loja de eletrônicos, mas é tudo do Álvaro. Com 32 anos, é apaixonado por jogos e até ciumento quando se trata dos brinquedinhos. Deixa eu ver. Cuidado com a caixinha. Não posso pegar? Pode, pode. Com calma. São quase 40 videogames em casa, 23 instalados na mesma televisão. O passatempo virou coisa séria há um ano. Agora Álvaro também é colecionador. Nas prateleiras, guarda 1.500 jogos em CDs e fitas. Para relembrar os velhos tempos da minha infância e tudo mais, eu comecei pelo Super Nintendo. Aí vieram os mais antigos, como o Odyssey de 1978 e o Atari de 83. Depois os mais modernos, com alguns clássicos. Dedicação que passou de pai para filho. É o sonho de qualquer um ter mais de 30 consoles dentro de casa. A paixão é tanta pelos videogames que o Álvaro recusou uma proposta de 15 mil reais pela coleção. Ele não vendeu por um motivo. Não há dinheiro que pague o valor sentimental que está em jogo. Eu ia pegar esse valor, ia gastar e depois entrar aqui na sala vazia, bater aquela depressão. Álvaro também é jogador profissional de videogame. Eu arrisquei e topei um desafio. E o resultado, bem, melhor deixar para lá. Vocês viram os ciúmes do Álvaro quando o repórter foi tentar pegar um videogame? Realmente está muito bonita essa coleção dele, não é verdade? Olha, tudo que deu errado no esporte em todo o mundo, agora é aqui, nas nossas patacoadas. Talvez este cara seja o mais sem noção que já mostramos aqui nesse quadro. George Tabakov é o nome dele. No jogo da primeira divisão do campeonato búlgaro, o bandeirinha atende o telefone no meio da partida. Não, não é brincadeira não. Por pouco mais de 10 segundos, o auxiliar troca uma ideia com alguém e não está nem aí para o duelo não. Olha, parece que o papo está bem interessante mesmo. É muita cara de pau para pouco ser humano. Na Holanda, o atacante Graziano Pele se descontrola. O jogador do Feyenoord vê o time dele sofrer o empate nos minutos finais da partida contra o Twente pelo torneio nacional. E depois do apito final, o italiano tem um ataque de fúria, começa a chutar tudo o que vê pela frente. Que calme e deixa de recalque, meu garoto. Dave Hoxton, técnico de hóquei da Universidade de Dakota do Sul. Aparentemente está tudo certo, mas repare lá no fundo essas duas crianças encatetadas. Do lado direito do treinador, este piolho de gente fica dando beijinho e babando no vidro sem se importar com o jogo. Mas pior é esse pentelho do lado esquerdo. O moleque limpa o salão sem medo de ser feliz, é isso mesmo. Depois coloca o dedo em um lugar impróprio. Quanta pataquada seguida! O campeonato argentino está completamente fora de controle. Neste final de semana bateu recorde. Na vitória do Godoy Cruz na casa do River Plate, a torcida anfitriã não gosta de levar o segundo gol e arremessa um pedaço de madeira no lateral Leandro Grimo. Essa deve ter doído, hein? Quando não é um pedaço de pau, é um cachorro que invade o campo. O técnico Matias Almeida chega a dizer que a derrota do time dele foi por causa do pobre animal, se acredita? Ele afirmou que a entrada do Totózinho esfriou o jogo. Já a torcida adora a canseira que ele dá nos jogadores. Um programa de TV da NBA perguntou aos jogadores qual é o mascote mais assustador. Muitos foram citados. Só que mais assustador ainda é esta performance de Harry, o mascote do Atlanta Hawks. Ele costuma fazer paródias de clipes famosos com letras ensinando os bons modos aos torcedores durante o jogo. Dessa vez, a inspiração veio de Miley Cyrus com a música Wrecking Ball. É claro que ficou bem bizarro. Ele tentou sensualizar, mas o mascote não conseguiu mesmo, né? Acabou o nosso tempo, eu vou voltar às 7h20 da noite, o Ligado no Esporte. Não, acaba aqui não, vem pra cá. Vem pra cá porque o Ligado no Esporte continua assim. O endereço é www.facebook.com.br Ligado no Esporte. Corre lá agora, pega o teu celular, pega o teu computador, digita o endereço, participe do nosso programa. Que você, você que está assistindo agora é o nosso comentarista, tá bom? O que você pensa sobre esporte aparece aqui na tela do SBT Interior. Pra você, o meu grande abraço, hein? Tchau! Tchau!